A família pensou desculpa Por reunir nessa hora Minha mulher foi embora Ela diz que não me importa Estou aqui nessa porta Olá família pensou seguro Minha mulher está de volta Ela foi com minha mente Ela foi com meu coração Ela foi com minha vida Meu sonho de cada dia Eu só quero ela de volta Eu prometo me mudar Vou lhe dar a minha vida E entregar meu coração Explorei meu coração de volta Ai socorro Eu sei que eu falhei pra ti Eu sei que eu irei pra ti E várias vezes que eu te fiz sofrer Várias vezes que eu te fiz chorar Eu não te considero mulher Hoje tô aqui arrependido Eu tô a morrer, baby Eu tô a sofrer, baby Do meu lado eu já não quero ninguém I sou a você que me cunha pra No tempo é que tu pensava em mim Baby eu não dava o olhar pra ti Agora tô aqui arrependido E Deus é por favor volta pra mim Ai socorro, 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 ai socorro Ai Sokuru, Ai Sokuru Ai Sokuru, Ai Sokuru Ai Sokuru, Ai Sokuru Ai Sokuru, Ai Sokuru Que eu tô amore Ai Sokuru, Ai Sokuru Ai Sokuru, Ai Sokuru 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 Inscreva-se no canal